Salve galera, hoje vamos bater um papo sobre o novo Renault Duster que foi o lançamento na última semana muito falado nos veículos de imprensa mas vamos falar da versão PCD com todas as isenções segura aí depois a nossa vinheta que a gente vai bater um papo sobre esse novo SUV Salve galera, hoje estou de volta com mais um vídeo para a gente falar aqui do carro voltado para a galera que curte não que tem direito às isenções e que curte aqui os nossos conteúdos voltados para esse público a gente sempre procura trazer informações verdadeiras para ajudar você que nos assiste aí a tomar sua decisão de compra seja ele no varejo ou no mercado PCD vamos falar do novo Renault Duster que foi o lançamento dele lá em Foz do Iguaçu na última semana porém a Renault não explorou muito a versão voltada para isenções para o público que tem direito às isenções aí chamado PCD então o Renault Duster ele tem aí diversas versões e a que a gente vai focar é a versão Life que é justamente focada para o público PCD o preço é bem atraente ele aumentou R$ 5.000 em relação à antiga geração à antiga versão vamos colocar assim porque a gente não pode nem dizer que esse novo Duster é uma nova geração eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo mas enfim falando do preço que é o que interessa que é onde dói é o nosso bolso ele parte de R$ 64.590 e com todas as isenções ele vai cair para R$ 50.259,65 ou seja eles parte lá mais barato que os demais da concorrência abaixo dos R$ 70.000 que é o teto máximo para ter todas as isenções a isenção integral que é o IPI e o CMS e fica isento anualmente do IPVA lembrando que ainda vale a regra para dois anos você é obrigado a ficar dois anos com o carro e aí depois desse período aí que é o chamado período de isenção você pode revendê-lo e adquirir um novo carro então a Renault está com esse lançamento na verdade como eu disse anteriormente não se trata de uma nova geração porém a evolução do Renault Duster ela é bem clara nessa reestilização porque teoricamente o chassi e o conjunto mecânicos são os mesmos o que mudou mesmo foi mais a roupagem alguns elementos de design se a gente destacar a frente ela ficou um pouco mais angulada com um desenho mais harmonioso e agradável do que as primeiras gerações aí do Renault Duster na traseira a gente tem aí uma polêmica aí nas lanternas o conjunto ótico que remete um pouco ao do Renegade lembra mas se a gente colocar lado a lado a gente vê que não tem nada a ver tem aí a sua personalidade própria o Renault Duster o que ficou bem atraente para aqueles que querem um SUV compacto que é aquele carro para meter na lama no barro também e fora de asfalto ele atende muito bem porque o ângulo de ataque de saída dele é muito bom a suspensão é elevada ele é um SUV mesmo para quem já acompanha o nosso canal aqui e está curioso por questões de consumo eu fiz o teste de consumo na geração anterior que como eu disse o conjunto mecânico é o mesmo acesso card que você confere lá nosso teste real de consumo na bomba de combustível desse motor 1.6 do Renault Duster que inclusive a gente pode fazer uma comparação com o Nissan Kicks é o mesmo conjunto mecânico é um motor 1.6 que é compartilhado com a Nissan de 16 válvulas ele gera 120 cavalos no etanol e 16,2 kgfm de torque casado a transmissão automática que simula 6 velocidades que é o famoso CVT bem confortável a tocada é um carro agradável de se andar porém o desempenho não é aquele desempenho maravilhoso mas aí eu gosto do Duster porque ele tem a pegada SUV mesmo SUV e o porta-malas tem 475 litros então atende muito bem uma família aí de 4 pessoas e a potência do motor aí deixa um pouquinho não é aquela superpotência porém vai atender aí razoavelmente o Duster quando ele estiver bem carregado e aí o consumo também acaba sendo prejudicado porque o carro acaba pesando quase 1.300 kg só a carroceria o carro, a construção se colocar bagagem e passageiro aí acaba ficando um pouquinho mais complicado para esse propulsor 1.6 é o mesmo que a Equipo Kicks porém o Kicks ele tem o consumo um pouco melhor e o desempenho um pouco melhor porque pesa 200 kg quase 200 kg a menos então tem essa diferença aí na hora de repente você está comparando com o modelo japonês e o modelo japonês também tem porta-malas generoso então esse valor de 50 mil reais aí arredondando o valor é somente para a cor vermelha que é considerado como cor sólida se a gente incluir uma cor metálica no Renault Duster para PCD acrescenta-se aí um pouco mais de mil reais então tem essa diferença para a cor básica que é o vermelho e para as cores metálicas que agradam mais com relação aos equipamentos o Duster ele vem bem equipado nessa nova repaginação vamos colocar dessa forma encontrei a palavra correta nessa nova repaginação do Duster então acrescentou equipamentos que deixam a versão PCD bem interessante apesar desse ponto fraco que eu citei aí da questão mecânica do motor inclusive eu fiz o teste completo também da geração anterior do Renault Duster você pode acessar aqui pelo card e fazer um comparativo da evolução que de fato teve nesse carro mas vamos aos equipamentos de série para a versão PCD ele vem equipado com assistente de partida em rampa controle eletrônico de estabilidade rodas de aro 16 porém são rodas de aço não são rodas de liga leve que podem ser colocadas como acessório na concessionária eu vou abordar mais à frente porta-malas de 475 litros como eu falei alarme perimétrico stop start o que ajuda na economia de combustível ar-condicionado direção elétrica com regulagem de altura e profundidade abandonando a eletro-hidráulica da versão anterior já uma evolução falando ainda da direção o volante também tem um acabamento e um desenho bem agradável porém quando tem o sistema multimílio com os controles no volante é aquele ainda antigo que você tem os controles atrás do volante isso aí desde a linha Peugeot esses carros franceses adotaram essa sistemática de controle no volante mas não é exatamente no volante é na coluna de direção que eu acho que é bem desagradável e bem esquisito mas é uma mera opinião outro ponto chave canivete cinto traseiros de 3 pontos abertura interna elétrica do porta-malas barras de teto na cor preta isofix para cadeirinhas infantis o câmbio CVT X-Tronic como eu disse é o X-Tronic que equipa também a linha Nissan dois airbags frontais vidros dianteiros e traseiros com a função um toque auxílio de frenagem de urgência protetor de cárter luz diurna e 3 apoios de cabeça traseiro além de um acabamento um pouco mais caprichado sem deixar tão aparente aqueles parafusos horrorosos da geração anterior antes da repaginação o Duster tinha um acabamento bem polêmico porque tinha parafusos aparentes algumas rebarbas nos plásticos então esse novo Duster ele veio um pouco mais caprichado e refinado nessa questão de acabamento também então houve uma evolução bem interessante nessa questão o carro ficou mais bonito agora para quem dividia opiniões na questão de design agora a Renault deu uma ajustada legal no desenho dele ele ficou com cara de SUV mesmo mais esportivo e que dá para você colocar ele num terreno de terra estrada de terra sem nenhum tipo de problema de pegar embaixo porque tem a suspensão bem elevada outra coisa interessante em se falar de preço ele leva uma vantagem de praticamente entre 5 e 6 mil reais com relação a concorrência vamos por exemplo falar do T-Cross que eu particularmente como PCD ele seria um carro bem interessante mesmo sem ter o piloto automático que todo mundo criticou mas o T-Cross ele custa teoricamente 7 pau a mais do que um Renault Duster PCD e a Renault disponibiliza alguns equipamentos que você pode colocar como acessório na concessionária mesmo ele tendo as rodas de aço você pode colocar as rodas de liga leve que é baseada na versão Zen do novo Renault Duster que é uma rodas de liga leve parecida com essas que vocês estão vendo nas imagens e também você pode acrescentar central multimídia que não é mais aquele mídia nave que equipava tanto Duster Renault Logan ou Sandero é uma nova multimídia bem legal de 8 polegadas e também com a multimídia você pode estar fazendo a instalação da câmera de ré deixando ele mais completão e com visual mais atraente com as rodas de liga leve tirando aquele ar de carro pelado PCD fica bem interessante e ainda vai custar próximo da concorrência só que aí um pouco mais completo eu acho que o grande calcanhar aí seria a motorização que é um pouquinho fraca em relação ao peso e o que o carro oferece como SUV compacto numa eventual viagem mais carregada eu acho que o motor aí fica um pouquinho a dever mas é tudo questão de gosto modo de condução também e acredito que vai ser uma nova proposta muito interessante para o mercado de isenções vendo que também ele oferece a isenção integral de todos os impostos aí para quem tem direito e o pessoal do público PCD tá certo? então esse era meu parecer rápido falando do Renault Duster PCD para vocês se vocês querem mais detalhes sobre o consumo vou deixar também novamente aqui o link na descrição do vídeo as informações desses equipamentos que eu citei para vocês e os equipamentos de série também vão estar aqui na descrição do vídeo se você gostou desse vídeo já deixa aquele like que ajuda bastante se inscreve aqui no canal para você ficar sempre por dentro das novidades informações para você fazer aquela escolha correta que vai atender você no dia a dia com o seu novo carro tá certo? então Deus abençoe a sua próxima compra de carro vou deixar aqui mais duas sugestões de vídeo para você conhecer um pouco mais do trabalho aqui do nosso canal e a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo valeu